E aí, galera, tudo bom com vocês? Já deixa o seu like, espero que goste do vídeo. Obrigada por se inscrever, tá? E vamos começar a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou falar de um comentário que eu ouvi sobre ser nordestina. Alguém fez esse comentário? Ah, essa nordestina. Comigo? Oi? Com minha pessoa. Sim. Ah, eu disse sim. Sou nordestina, com muito orgulho. Eu parei pra pensar. O nordeste fica onde mesmo? No Brasil. E o Brasil fica onde mesmo? O Brasil fica no planeta Terra, no mundo. E nordestino é gente. E é brasileiro. E somos todos iguais. E eu amo o meu nordeste. Amo todos os lugares, apesar de não conhecer. Todas as pessoas do Brasil, do mundo, apesar de não conhecer, eu só conheço pouquíssimos lugares. Mas, nordestino é brasileiro. Eu tô pensando até em criar um GPS que fale com sotaque nordestino. Vire à direita. Com meu sotaque. Vire à esquerda. Siga em frente. Siga em frente a 300 metros. Vire à esquerda. Faça a curva à direita. Preste atenção. Curva à frente. Ora, bolas! Porque você já notou que o GPS tem aquelas vozinhas estranhas, fininhas. Não tem nosso sotaque. Eu vou mudar isso também. Eu vou ver se eu consigo fazer um desse aí. Né? Não tenho muita inteligência pra isso não, né? Mas eu conto pra ajuda de vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo.